Olá, pessoal, tudo bem? A partir de hoje, você tem um motivo a mais para ficar atento, para ficar ligado naquilo que acontece aqui no canal, porque hoje estamos começando um novo curso que ficará disponível aqui no nosso canal, de uma área da teologia sistemática, que até então a gente ainda não tinha produzido essa temática, que é falar sobre a teologia no sentido de pensar as relações concernentes a Deus Pai. Aqui no canal você encontra um curso de Cristologia, Pneumatologia, sobre Antropologia e outras temáticas que ou estão abertas, disponíveis para todos aqueles que nos assistem, ou em formato exclusivo, como vídeos e cursos especiais para quem é membro aqui desse canal. Ainda não tínhamos essa temática, a temática sobre Deus Pai, e a partir de hoje nós pretendemos fazer uma série de vídeos que vão contemplar as disciplinas, as reflexões, os temas que tratam sobre o assunto em questão. Então, que você certifique-se que já é inscrito ou inscrita aqui do canal, se você não for, inscreva-se, e se você estiver se inscrevendo ou se você já for inscrito aqui do canal, dê uma olhada ali do lado, no sininho das notificações, se está selecionada a opção Todas as notificações. Se não tiver, selecione essa opção, porque dessa forma, toda vez que um conteúdo começa aqui no canal, seja um vídeo, seja uma live, você é devidamente avisado, com alguma antecedência, e assim você não perde nada do que acontece por aqui. Você sabe que, tradicionalmente, o canal estreia conteúdos novos todas as segundas, quartas e sextas, sempre às oito horas da noite. E, agora, nesse período, que durará duas semanas, porque esse curso está previsto para ter seis aulas de duração, você, além dos vídeos de segundas, quartas e sextas, você também terá um conteúdo novo, um conteúdo inédito, às terças, quintas e sábados, também às oito horas da noite. Segunda, quarta e sexta, o nosso conteúdo temático de temas da teologia, que você já conhece. Se está conhecendo agora, está tudo isso à sua disposição para conhecer. E às terças, quintas e sábados, nas próximas, nessa semana e na semana que vem, você terá acesso às seis aulas previstas para o nosso curso de teologia, a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre Deus Pai. Então, durante duas semanas, pelo menos, de segunda a sábado, nós teremos conteúdos novos e exclusivos aqui do canal, estreando sempre às oito horas da noite. Bom, se você não puder assistir às oito horas da noite, os vídeos estreiam nesse horário e, depois que estreia, eles ficam disponíveis para você assistir à hora que você quiser e puder. Antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu quero explicar um pouco como será a dinâmica desse curso. Como eu falei, esse curso está previsto para que seja organizado em seis aulas. Essas aulas serão gravadas e serão liberadas toda terça, quinta e sábado, um dos temas que compõem o nosso curso. Esse é um curso online, ou seja, depois que estreia, o conteúdo fica à sua disposição para você assistir na hora que você quiser. E também esse é um curso liberado para qualquer pessoa que chegar aqui no canal e quiser assistir. Além disso, nós seguiremos aqui um roteiro abordando os principais temas relacionados a reflexão sobre Deus, a reflexão sobre Deus, o Pai. E também haverá uma possibilidade que você tenha um certificado ao final desse curso pelas aulas que você assistiu e pelos comentários que você fez. Para você ganhar o certificado ao final das aulas, nós teremos uma taxa de R$ 30,00. E além disso, claro, não é só a taxa, você deve participar ativamente como um aluno, uma aluna desse nosso curso. E você precisará assistir todas as seis aulas integralmente. Você deverá curtir o conteúdo do vídeo e também colocar em cada vídeo, nos comentários, comentários, o seu nome e também a sua cidade e fazer um comentário pertinente que tenha a ver com a temática abordada em cada uma das aulas. Então não vale simplesmente você colocar o nome em todos os vídeos aleatoriamente, porque você precisa em cada vídeo abordar, fazer um pequeno comentário sobre os conteúdos tratados aqui em cada uma das seis partes desse curso e também a taxa de confecção do certificado. Depois que seu nome e os seus comentários aparecerem em todos os vídeos, tem uma taxa de R$ 30,00, que é a taxa de confecção do nosso certificado. Você pode usar como horas complementares, se você faz faculdade, ou pode guardar aí na lista dos seus cursos realizados, seus cursos de extensão e arquivá-lo da maneira como você preferir. Tá bom? Bom, então, como eu disse, o nosso curso é sobre teologia. E sobre teologia a gente já tem uma problemática e precisamos fazer uma ressalva logo ao começarmos esse conteúdo. A teologia grosseiramente é definida como o estudo sobre Deus, o estudo sobre o divino. É claro que essa definição é grosseira, ela é muito sintética, ela é um reducionismo muito pobre, porque o conceito é muito mais amplo do que isso. Mas, geralmente, nós usamos a teologia, a expressão teologia, para nos referirmos a essa ciência humana que tem por objetivo estudar as relações humanas com aquilo que é considerado o divino. seja nas manifestações que forem, você pode ter uma teologia cristã, uma teologia judaica, uma teologia espírita, uma teologia islâmica, e em todas essas realidades, o objetivo dessa ciência humana é estudar os elementos da fé nessas tradições religiosas, os elementos em que a fé humana se relaciona com essas expressões do sagrado, com essas expressões do divino, dependendo da confissão religiosa da qual você faça parte. Provavelmente, você que se interessa por estudar teologia cristã é porque você é cristão ou cristã, porque, geralmente, os nossos estudos da teologia não são apenas elementos levantados por descobertas arqueológicas, científicas, mas também tem aquela questão que envolve a fé e, por isso, nos interessamos mais por uma linha do que por outra linha. Embora a teologia seja uma ciência, e é claro que aquilo que a linguística, que a arqueologia, aquilo que a história, aquilo que a antropologia, a filosofia levanta são informações que nunca podem ser desprezadas, porque a fé é íntima, a fé é particular, e a ciência é de bem comum, inclusive as ciências humanas, inclusive essa ciência chamada teologia. A teologia não é uma catequese, ela não é uma escola bíblica dominical. Nessas realidades, catequese, escola bíblica dominical, se trabalham os elementos, os temas da fé, os temas relacionados à confissão religiosa, seja do catolicismo, seja das diversas igrejas evangélicas que tenham a escola dominical e, geralmente, esses espaços, seja da catequese, seja da escola bíblica dominical, têm o objetivo apologético, o objetivo de aprofundar elementos daquela confissão religiosa específica. A teologia não é isso, a teologia não é uma catequese, ela não é uma escola dominical, ela não é um seminário confissional. A teologia é um estudo científico de temas relacionados àquilo que lhe é afim. No caso da teologia cristã, nós estudamos o Deus Pai, conforme a tradição cristã, nós estudamos Jesus Cristo, o Espírito Santo e assim por diante. Então, é claro que nós não estamos aqui para fazer uma apologética disfarçada, para fazermos um proselitismo, uma catequese disfarçada, nós estamos aqui para falar de conteúdos de uma ciência humana, de uma ciência chamada teologia e, é claro, a nossa abordagem nessa ciência chamada teologia é de uma abordagem de uma ciência, de uma teologia cristã, assim como a gente reconhece a validade, a importância de uma teologia judaica, islâmica, espírita e assim por diante, nas suas mais diversas confissões diferentes. O tema que nós estamos utilizando aqui é a teologia para se referir a Deus o Pai. Nesse caso, algumas linhas de estudo utilizam também a palavra teontologia, que é para diferenciar da teologia. E aí a teologia seria a ciência que abarca todas essas ramificações, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia pastoral, dentro da teologia sistemática o estudo sobre Deus Pai, a teontologia, cristologia, pneumatologia, mas, embora a gente veja o sentido que tem nessa diferenciação, nós vamos nos referir a essa nossa área como o estudo de Deus Pai. Assim como nós estudamos Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós também podemos estudar os elementos, os assuntos, as temáticas relacionadas a Deus, o Pai, conforme a tradição judaico-cristã entende que é Deus. E aí nós vamos entrando nas nossas definições. Essa primeira aula é uma aula de definições, é uma aula de conceituação de alguns termos e, é claro, a primeira definição, a primeira contextualização que nós precisamos fazer é que a teologia é a junção de duas palavras, de duas expressões do grego, que seriam teos e logia, ou aquela expressão que vem de logos. A grosso modo, teos significa Deus, significa o divino, significa aquilo que é transcendente, aquilo que não é humano, e logia significa um estudo. Agora, é interessante a gente lembrar que logia também significa estudo ou discurso racional, ou seja, não é baseado na fé tão somente, mas é baseado na intelectualidade, é baseado nos argumentos científicos, é baseado na argumentação, na pesquisa científica. Então, a teologia, ela significaria um discurso racional sobre Deus, sobre as coisas e os assuntos relacionados a Deus. Não a sua, necessariamente, a sua pessoa, e a gente vai ver isso agora, né? Mas aquilo que é produzido do encontro do ser humano com o sagrado, com o divino, e aqui no nosso recorte, nos interessa o encontro e a experiência com o Deus da tradição judaico-cristã, principalmente cristã, porque esse é o nosso foco de estudos nessa nossa disciplina. Essa área é uma área da teologia sistemática, que estuda Deus, o Pai. E nessa própria definição do termo, a gente já tem uma dificuldade inicial. Será que é possível falarmos sobre Deus? Com certeza isso não é possível até pelas definições da própria teologia, porque Deus, Deus que se revela na tradição cristã, nós entendemos que é um Deus eterno, que é um Deus perfeito, que é um Deus que não é humano, é um Deus que é transcendente, e embora esse Deus queira se relacionar com a sua criação, esse Deus, ele é, como diz, como definiria Karl Barth, baseado no pensamento de Rudolf Otto, dois importantíssimos teólogos contemporâneos, o Rudolf Otto do século XIX, Karl Barth no século XX, Deus, ele é o totalmente outro. Ou seja, Deus, ele não se confunde com a sua criação, porque ele é o criador e nós as suas criaturas. Deus é eterno e nós temporais. Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Deus é o criador e nós somos suas criaturas. Portanto, Deus é qualitativamente e quantitativamente totalmente diferente do ser humano. Quando nós falamos sobre Deus, nós não estamos falando de uma representação, de uma extensão dos seres humanos, embora muitos façam isso, né? Embora muitos se relacionam com um Deus que é construído, seja materialmente ou psicologicamente, a sua imagem e a sua semelhança. Muitas pessoas transmitem em Deus ou projetam para uma imagem divina, as suas perspectivas, as suas angústias, as suas necessidades, como se essa projeção de quem a própria pessoa é fosse de fato Deus que é revelado em Jesus Cristo. Aqui, nessas definições, eu já usei dois termos que serão muito importantes para os nossos estudos, que é a relação de Deus com o ser humano e a sua revelação, mas esses são assuntos para daqui a pouco. Com certeza, o ser humano, ele não tem capacidade em si de falar sobre Deus por esses abismos que eu já falei com vocês. O finito não pode falar sobre o infinito, o imperfeito não pode compreender o perfeito, o temporal não pode compreender o eterno e assim por diante. Agora, se nós estamos diante dessas lacunas e nós não temos condições de falar sobre Deus, o que é que nós fazemos quando temos a proposta de pensarmos num curso, numa reflexão sobre Deus do Pai? É importante que a gente pense, conforme a tradição religiosa, a tradição cristã, ela tem falado que Deus é, ao mesmo tempo, Deus escondido e o Deus revelado. É claro que o ser humano jamais compreenderá Deus como ser que ele é. É claro que o ser humano jamais terá a capacidade de falar sobre quem é Deus. Porém, nós não podemos nos esquecer que na tradição cristã se entende que esse mesmo Deus, que é eterno, perfeito, absoluto, etc., ele quer se revelar a sua criatura. Ele quer se revelar a sua criação como um todo, não apenas aos seres humanos, mas a toda a sua criação. E para que esse encontro se torne possível, uma vez que naturalmente ele é impossível por esses abismos todos, Deus resolve tomar uma iniciativa para que o ser humano o conheça. Primeiro, a criação de Deus, ela é um ato de generosidade, porque Deus não tinha necessidade da criação. Deus já era o ser perfeito, eterno, absoluto, que ele é antes mesmo da criação e independente da criação. Mas a sua criação é um ato voluntário de amor, de amor para todos os seres criados. E quando Deus cria todas as coisas, o propósito divino não é permanecer distante, mas é um propósito de se relacionar com a criatura feita pelas suas mãos, com a criação que foi gerada a partir dele. Então, é claro que para que esse relacionamento, essa aproximação, ela possa ser possível, Deus precisa se revelar ao ser humano. E é claro que quando Deus se revela ao ser humano, o ser humano tem uma experiência parcial com esse Deus, tem uma experiência limitada ao seu próprio tamanho, a sua própria possibilidade com esse Deus. E a partir do momento que esse ser humano tem essa experiência com Deus, ele transforma essa experiência em um discurso religioso, em um discurso teológico. E é sobre esse discurso que é produzido a partir da experiência do ser humano com Deus, com o divino, é que nós podemos falar. Ou seja, nós falamos daquilo que o ser humano produz sobre a sua relação com o divino. Isso através dos textos bíblicos, da história, dos dogmas, das experiências espontâneas e assim por diante. Ou seja, todo o contato que o ser humano faz com Deus, ele tem a necessidade de transformar esse contato num discurso, num discurso teológico, numa teologia. Teologia não é a ciência de Deus. Teologia é uma ciência humana, porque são os seres humanos que refletem sobre a sua relação, a sua experiência sobre Deus, sobre a necessidade desse Deus, sobre o papel que esse conceito tem em suas vidas. Então nós falamos sobre essa construção humana, sobre a divindade, sobre Deus. E é claro, nós só podemos ter esse contato com o divino a partir do momento que o próprio Deus se revela. Porque se ele não se revelar, tudo que o ser humano pode fazer é construir um Deus conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, por melhor das intenções que tenha esse ser humano. também é importante a gente dizer nessa primeira aula que o assunto Deus, o assunto divino, e aí pode ser várias compreensões sobre esse Deus, pode ser Deus no sentido monoteísta, deuses no sentido politeísta, pode ser essa diluição da divindade em toda a criação, que é o animismo, o panteísmo, mas essa preocupação com o divino, ela historicamente está presente no ser humano. Tanto a história, quanto a antropologia, quanto a sociologia, elas nos dizem que, grosso modo, nunca houve na história da humanidade alguma civilização, por mais distante cronologicamente que tenha sido, por mais distante geograficamente que seja, por mais inacessível que possa ser, por mais rudimentar que seja essa sociedade, mas não há indícios, não há registros de civilizações e sociedades que o assunto divino não fosse uma necessidade, uma preocupação, que o assunto Deus não fosse uma pauta. Ou seja, todas as sociedades encontradas e pesquisadas historicamente, antropologicamente, tinha alguma manifestação do divino, tinha alguma preocupação em relação ao divino. Claro que nem sempre foi essa preocupação monoteísta, na crença, num Deus criador, mas sempre esteve presente nessas culturas, nessas sociedades, a busca pelo divino na expressão que tenha sido. Ao longo da história, o primeiro conceito dessa busca do divino foi o conceito animista, que é a concepção de que toda forma de existência possuía uma alma e, consequentemente, uma atividade espiritual. Não só os seres humanos, mas a natureza, as árvores, os animais, os rios, as pedras e assim por diante. E é claro que o ser humano, nesse contexto animista, quando ele buscava uma relação com a divindade, ele se conectava com essa natureza que também testemunhava sobre essa alma, sobre essas partículas consideradas divinizadas. Aos poucos, esses elementos vão tomando uma certa forma e vai se compreendendo que, por trás dessas manifestações, existem divindades que não são como os seres humanos, que têm as suas diferenças, e aí cada cultura tem maneiras de expressar isso, mas que são divindades correspondentes, por exemplo, aos oceanos, ao céu, à morte, à vida, à família, à colheita, ao fogo, às manifestações naturais e assim por diante. E aí nós temos o conceito de politeísmo, que é a ideia de se acreditar na existência de vários deuses, de várias divindades de modo diferente, e quase sempre no politeísmo essas divindades são certas projeções humanizadas dessas divindades, né? São divindades antropomórficas, de alguma maneira, e que misturavam seres da criação e outros elementos. Por exemplo, no texto bíblico, muitas pessoas pensam que o povo de Israel sempre foi uma exceção a essa regra da Antiguidade, já que todos os povos antigos eram politeístas ou algo parecido com isso, mas o povo de Israel, durante muito tempo, no próprio texto do Antigo Testamento, também foi um povo com essas características. E esse povo desenvolvia um conceito que nós chamamos de monolatria, ou melhor dizendo, de enoteísmo. Aliás, tem aqui no canal um vídeo sobre isso, e eu vou deixar o card também pra você acompanhar, depois que terminar aqui a nossa primeira aula, de que o povo de Israel, antes do período do cativeiro, antes do período do exílio na Babilônia, esse povo era um povo enoteísta. O que significa isso? Num povo enoteísta, significa que esse povo acredita, considera a existência de várias divindades, não nega que existam várias divindades, porém, ele crê que a sua divindade, a divindade relacionada ao seu povo, a sua história, a sua terra, é a divindade superior a todas as outras divindades. É como se ele tivesse um panteão de divindade, e escolhesse uma que considera a superior, a maior, e é a essa divindade que ele vai cultuar e que ele vai servir. E é claro, geralmente, essa divindade não é uma mera escolha, mas ela está relacionada à tradição de um povo, à história de um povo, e durante grande parte do Antigo Testamento, essa divindade para o povo de Israel se chamava Yavé. Era Yavé ou Javé, como você preferir, que esse povo teve uma experiência e considerava superior a todas as outras divindades dos povos ao redor, e, por isso, a gente tem expressões na Bíblia como não há Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus dos deuses, né? Ou seja, a afirmação de outras divindades ainda que inferiores a Yavé. Expressões como essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor, porque se ele perdesse a batalha, o outro Deus, a outra divindade, era considerada superior e mais forte do que a divindade que foi derrotada, e assim sucessivamente, até que nós chegamos ao conceito da tradição monoteísta no judaísmo, que é pós-exílio, e é claro que o cristianismo, ele herda essa herança do monoteísmo, e depois, mais à frente, o islamismo também vai ser uma das maiores expressões de uma fé monoteísta da humanidade. O que muda, basicamente, entre as compreensões anteriores e a compreensão monoteísta, não só a existência numa única divindade, e veja, no monoteísmo, não é que essa divindade é maior do que todas as outras. Não é que essa divindade é superior do que as outras. Ela é uma única divindade. Não existe outra divindade. No islamismo é Alá, no judaísmo é Yavé, nessa reforma pós-exílica, no cristianismo é o pai de Jesus Cristo, ou seja, só há uma divindade, não tem mais nenhuma outra, nem inferior, nem superior, nem nada. O monoteísmo crê na existência de um único ser divino. E outra coisa também que faz toda a diferença é que, no monoteísmo, esse Deus é criador de todas as coisas. Deus é criador no monoteísmo. Então, isso é um dado bastante importante sobre o qual nós falaremos na continuação desse nosso curso. Hoje foi o nosso primeiro vídeo. Estão previstos seis vídeos para esse nosso curso. Como eu falei no início, você deve deixar o seu like, independente de você fazer faculdade ou não, ou apenas ter interesse pelo tema, você pode e deve participar conosco do curso. Deixe o seu like, o seu comentário, falando sobre essas definições introdutórias da primeira aula. E, como eu falei, se você quiser ter um certificado, você deve acompanhar as seis aulas, comentar em todas elas, e também, no final, tem uma taxa de R$30,00 para a confecção do certificado. Porém, os conteúdos e a possibilidade de você assistir os conteúdos, eles não estão condicionados a pagamento de taxa nenhuma. Se você não quiser certificado, não tem problema algum, não precisa pagar nada, você assiste todas as aulas gratuitamente, como qualquer outro aluno e aluna. Se você quiser um certificado, então, a gente cobra uma pequena taxa simbólica para a confecção desse certificado, mas também não é obrigatório para fazer o curso ter o certificado, é apenas para quem quiser essa possibilidade. Tá bom? Tem também aqui na descrição o e-mail do nosso canal, você pode tirar dúvidas escrevendo para lá, você pode comentar, deixar as suas impressões, os seus comentários, as suas dúvidas, e a gente vai respondendo a você e a gente vai se comunicando também. Então, aguarde que na quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos liberar às oito horas da noite também a segunda parte do nosso curso de Teologia, o Estudo sobre Deus. Grande abraço e a gente se vê lá.